Fala galera, nesse vídeo eu vou ensinar pra você como aplicar uma chave de pé reta eficiente, a famosa botinha. Então, se você não tá conseguindo finalizar ninguém na chave de pé, se você acha que a chave de pé não é pra você, faixa branca pode fazer, tá bom? Essa posição, antes que pergunte aí nos comentários, válida na faixa branca, tá? Então assiste esse vídeo até o final pra você pegar aí os segredos da chave de pé, que não vai ser segredo mais porque vai ser revelado nesse vídeo, beleza? Antes de começar o conteúdo, like, se inscreve no canal, ativa a notificação, vamos fazer o nosso trabalho e você vai fazer o seu trabalho. Like no vídeo, bora, deita aí Marcelinho. Galera, antes de começar, antes de começar a mostrar como chegar, eu já quero mostrar o final da posição, tá? Então, nós estamos aqui nessa situação da perna, o pé do Marcelo tá aqui embaixo da minha axila, no mesmo lado, tá? E o primeiro conceito que você tem que entender é que pra você fazer uma boa chave de pé, você precisa travar o quadril do seu adversário. Não existe chave de pé só no pé. Não existe isso aqui. Se eu foco toda a minha energia só no pé dele, ele, por exemplo, nessa situação consegue subir. Nessa situação, ele consegue ir pro lado, vai vindo pra cá, Marcelo. Ele vem pro lado, vem pro lado, tira o ângulo, eu não consigo mais finalizar. Então, a primeira coisa pra você fazer uma boa botinha, uma boa chave de pé, é você travar o quadril do seu adversário. Então, você vai fazer uma adução com as suas pernas, ó. É esse o movimento de prender. E tem diversas formas de fazer a configuração dos seus pés, tá? Mas eu vou ensinar aqui uma coisa bem simples, ó. Pede no quadril dele pra criar a distância, controlar a distância. E agora a gente vai fazer a parte da finalização. Então, esse aqui é o controle. Tenta subir, Marcelinho, ó. Já vira um pouco meu corpo pra cá pra evitar a subida dele. Tenta escorregar pra lá agora. Vim pro lado. Eu já vou... Tenta ir pra trás. Vai, arrastando. Vai. Tu tem que ficar preso com ele de uma forma com que ele não consiga escapar. Então, sem um bom controle, nunca vai dar certo a tua botinha. Primeiro ponto. Agora, vamos pra cá. Faca do braço. Essa parte aqui do seu antebraço é a sua faca. Se você colocar essa parte de cima, ele não vai sentir a posição. Então, aqui a chave de pé, você tem que finalizar ele de duas formas. Ele tem que bater pelo alongamento, né? Que vai ser onde o pé dele vai quebrar. Eu vou quebrar o pé dele, desse jeito. Mas ele tem que bater também pela dor. Pela dor e por quebrar o pé. Alongar e quebrar. São as duas coisas. Só alongar, tem gente que não bate. Principalmente o cara flexível. E só a dor, o casco é grosso e não bate. Então, tem que ser as duas coisas. E como é que você faz a dor? Você faz com o seu antebraço. A faca. Ó, a metade do seu antebraço pra cá. Essa aqui é a sua faca. Se você fizer aqui, vai ser muito músculo, ó. Muito mole. O cara vai gostar. Então, tem que, ó. Coloca aqui. A sua mão, a sua outra mão, vai entregar a lapela. Eu gosto de usar essa lapela ou a outra lapela. Tanto faz, tá? Ó, o S, o S. Vamos fazer com essa aqui por causa do microfone. A sua mão tem que ser bem alta. Ó, lá próximo da sua clavícula. Porque se for baixa, tem muito espaço. Então, tem que tirar o espaço. Entrega. Pronto. Você pode estar vendo aqui, ó. Aqui tem um espaço. Entre o meu cotovelo e o pé dele. Eu vou tirar esse espaço. Isso aqui, todo mundo erra. A maioria das pessoas erra da chave de pé. Coloca o cotovelo no chão. Tá errado. Por quê? Porque ainda tem um espaço lá. Então, eu tenho que colocar o meu ombro. Então, quando você for deitar pra lateral, você fecha o seu cotovelo e coloca o ombro no chão. Pronto. Aí, agora ele já tá sentindo dor. Eu nem fiz ainda a parte do alongamento, né, Marcelo? Mas tá doendo já. Dependendo do cara, já bate aqui, ó. Por causa da dor. Mas agora eu vou pra segunda parte, que é o alongamento. Aí vai a minha cabeça primeiro. Aí depois vai o meu quadril. E depois vai a minha perna. Então, é por isso que eu não faço a chave de pé assim. Pra cima. Eu faço sempre pro lado. Porque aqui, eu tenho muito mais espaço pra eu esticar a cabeça, o quadril e as pernas. E aí o pé dele vai ser alongado nessa posição. Então, vamos mais uma vez. Cheguei aqui na posição. Primeira parte, eu vou fazer o controle. Segunda parte, eu vou ajustar a lapela. Faca do braço tá em contato com o tendão aqui, calcânio dele. Fechei o cotovelo, desci todo. A dor já tá no jeito que eu tô sentindo aqui. Agora é só o alongamento. Certo? Se for sem kimono, faz a pegada aqui, ó. Vai ser a mesma coisa. Vai finalizar. Certo? Então, esses detalhezinhos que eu mostrei. A altura da mão. Cotovelo fechado. Tem que colocar o ombro. São coisas muito importantes que, às vezes, passa despercebido. Você encaixa e cai de uma vez, não vai dar certo. Tá? Vou mostrar agora a entrada simples. Duas entradas bem simples. A primeira eu tô aqui por cima. Não tô conseguindo passar a guarda. O Marcelo tem a guarda muito forte. Eu já faço o encaixe da posição em pé. Encaixei a posição em pé. Ó, faca do braço. O meu braço alto. Não pode ser aqui. Tá errado. Tem que ser alto. A mão entrega pra outra. Essa mão nunca vai buscar porque perde a faca do braço. Então, essa vem pra cá. Eu vou cair pro lado. Não caio pra trás. Porque, senão, facilita ele subir. Então, eu coloco o pé no quadril. Eu caio pro lado. Tenta subir agora, Marcelo. Pra lá. Tenta subir pra cá agora. Tipo, se ele virar assim, vai virar de barriga pra baixo. Vai bater mais rápido. E agora eu vou lá. Finalizo. Certo? Tô por baixo. Fica lá em cima, Marcelo. Eu tô aqui. Eu consegui, por exemplo, entrar nessa guarda. Partindo da guarda-aranha. Um. Dois. Tô na guarda de one leg. Já encaixa a posição. Derrubei o Marcelo. Fazer o ajuste aqui agora. Pronto. Finalizo. Certo? Então, galera. Foram alguns ajustes aí pra vocês. Chave de pé. De novo. Esse é um golpe que pode ser feito na faixa branca. Pode ser usado pelas faixas brancas. A partir da faixa branca. Juvenil. 16 anos pra cima. Já pode fazer essa posição. Tem alguns detalhezinhos relacionados à cruzada de perna. Que vocês têm que ficar ligados. Mas se fizer o jeito que eu ensinei aqui. O passo a passo desse jeito. Vai funcionar. Preste atenção na altura da mão. Preste atenção no controle. Preste atenção no cotovelo. Preste atenção em você esticar cabeça, quadril e perna. Tá? Então, tudo isso vai fazer a sua posição ser mais ou menos eficiente se você conseguir aplicar tudo isso que eu mostrei. Beleza? Eu espero que tenha ajudado você a enxergar talvez alguns pontos que você antes não tinha percebido. Tá? Então, agora a sua botinha aí tá completa. Só colocar em prática e finalizar a galera. Beleza? Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se ajudou, deixa o like nesse vídeo. Compartilha com aquele seu amigo que é sapateiro. Não pode ver um pé que já quer finalizar. Ouça? Espero na próxima aula. Tamo junto. Tchau.